Olá mundo, DJ Camões vivo na Rádio e bem-vindos a esta semana a Connexão Brasil. Música Música A noite odar é preta, tulipa mais rara é preta, é vida que desabrocha em dores e facetas, nossa união é preta. A baiomir, menina, em zepernas de mãe de pó, a trança que nos aproxima, ensina da vida de Satanó. Música 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 Eu sou pra passar nesse chão devagarinho Sempre fui ouvir de ti, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que chutei minhas bambas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar Oh patrinho, não se sangue que eu nasci no samba, não posso parar Por eu me chamar, eu estou aqui o que é que há Por eu me chamar, eu estou aqui o que é que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui ouvir de ti, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que chutei minhas bambas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar Oh patrinho, não se sangue que eu nasci no samba, não posso parar Por eu me chamar, eu estou aqui o que é que há Por eu me chamar, eu estou aqui o que é que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui ouvir de ti, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que chutei minhas bambas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar Oh patrinho, não se sangue que eu nasci no samba, não posso parar Por eu me chamar, eu estou aqui o que é que há Por eu me chamar, eu estou aqui o que é que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Por eu me chamar, eu estou aqui o que é que há Por eu me chamar, eu estou aqui o que é que há Por eu me chamar, eu estou aqui o que é que há Por eu me chamar Sol vermelho é bonito de se ver Lua nova, lua alto, que beleza Céu de azul bem limpinho é natureza E visão que tem muito de prazer Mas o lindo pra mim é céu cinzento Com carão entoando seu refrão Pra não ser o que vem trazendo alento Da chegada das chuvas no sertão Ver a terra rachada amulacendo A terra descobre enriquecendo O milho pro céu apontando O feijão pelo chão enramando E depois pelas atras que alegria Ver o povo todinho no vulcão A negrada caindo na folia Esquecendo das mãos e sendo Quanto tempo tem pra matar essa saudade Meu bem, o ciúdo é pura vaidade Se tu faz o tempo, o órgão traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade Tenho a vida toda, entravesso o mundo Solaria no todo, vivo de amor profundo Sou crescido ao tempo, vivo puro, seguro Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Quanto tempo tem pra matar essa saudade Meu bem, o ciúdo é pura vaidade Se tu faz o tempo, o órgão traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade Tenho a vida toda, entravesso o mundo Solaria no todo, vivo de amor profundo Se crescer meu tempo, vivo puro, seguro Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Verdoa meu amor, esse nobre vagabundo Tchau. 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 E eu cantei esse baião destemperado Como faz o meu soldado que não quer saber de guerra Meu peço corta mais do que peixeira Vem sabor de macaxeira e faz poeira levantar É bola, bola, toca, pumba e glomemora Meu baião pega na sola e faz tremer seu coração Chora, sangona, brinca, povo bate palma Vamos celebrar o comandante Lampião É bola, bola, toca, pumba e glomemora Meu baião pega na sola e faz tremer seu coração Chora, sangona, brinca, povo bate palma Vamos celebrar o comandante Lampião É bola, bola, toca, pumba e glomemora Meu baião pega na sola e faz tremer seu coração Chora, sangona, brinca, povo bate palma Vamos celebrar o comandante Lampião A alvorada renunciou A chuva, tem um chique, chique, taipou Meu baião pega na sola e faz tremer seu coração Chora, sangona, brinca, povo bate palma Vamos celebrar o comandante Lampião E eu cantei esse baião destemperado Como faz um soldado que não quer saber de guerra Meu baião toca mais do que precheira Tem sabor de macaxeira e faz poeira levantar Joga o lenço, camarada 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 Na hora de brincar Pirimbau está tocando Quero ver quem vai brigar Joga o lenço, camarada Tá na hora de brincar Pirimbau está tocando Quero ver quem vai brigar Nesse jogo de malandro Tem perigo com frisão Pirimbau bem afinado Tem o som de violão Nesse jogo de malandro Tem perigo com frisão Pirimbau bem afinado Tem o som de violão Capoeira toma sentido O caboclo malandro no chão Nesse jogo de albola Quero ver quem é brigar Pegar o lenço com a boca Para ser o campeão Capoeira toma sentido 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 Fazer vimba, vive é pao, é pao, é pao Fazer vimba, vimba, é pao, é pao Fazer vimba Fazer vimba Fazer vimba Fazer vimba Fazer vimba Vimba Fazer vimba Fazer vimba Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL